Gente, eu vou fazer o luminário usando esse material aqui, eu vou usar uma mão francesa de pinos, e aí vou usar esse plugzinho, esse aqui que é um soquete, esse interruptor, a lâmpada e o estilete, e vou usar também essa parafusadeira. Vou começar furando a mão francesa nesse local, nesse e nesse, pra passar o fio, e ficou assim. Agora eu vou montar o interruptor, eu cortei os fios assim no meio, e vou colocar esses fios por dentro dos parafusos. Agora é a vez de montar o plug, e finalmente montar o soquete. E prontinho, instalei na parede com fita adesiva. E essa é ela, acesa à noite, olha só que linda que fica no ambiente.